Moçada aí, o grupo de mototurismo parado aqui em frente das churrascarias da roça Depois de reabastecer aqui, vamos se direcionar para a balsa Para fazer a travessia de Neópolis para Penedo E lá a gente arrumar o nosso acampamento É dar boas-vindas a todos os motociclistas Que vieram participar hoje do moto-acampamento Está tranquilo, todo mundo aqui em paz Todo mundo de bucho cheio Todo mundo de boa Saindo aqui da churrascaria da roça Direcionado A balsa do Penedo É isso aí Mototurismo Iu!